Você já ouviu alguma informação falando que cada sentimento, cada emoção afeta um órgão diferente do seu corpo? Um sentimento afeta o coração, outro sentimento afeta o pulmão? Pois é, vou explicar sobre isso no vídeo de hoje para você entender melhor como isso acontece. E agora, roda a vinheta! Se você é novo ou nova por aqui, seja sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma dica natural de saúde emocional. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o terapeuta emocional Joel Everton Rodrigo. Estou aqui todos os dias, sou o criador do tratamento Método CDA, escritor de alguns livros e e-books sobre o tema de saúde emocional. E eu quero te ajudar a ficar bem emocionalmente. Mas pra isso, eu preciso que você se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui em primeira mão. Eu quero mandar alguns abraços aqui. Um abraço para Maria das Dores Oliveira, que falou Boa tarde Joel Everton, muito agradecida por mais um vídeo. Nas minhas crises iniciais, quando eu não sabia do que se tratava seu canal, foi o que me orientou e me ajuda até hoje. Gratidão. Um abraço para Maria Lima, que falou Boa tarde Joel Everton, eu até mudei uns hábitos que eu tinha, mas relaxei, voltei e percebi que já estou melhorando de novo. Deus abençoe e gratidão pelos vídeos. Um abraço para a Marineide Nunes. Boa tarde Joel Everton, eu gosto muito dos seus vídeos. Esse de hoje parece que até que foi pra mim. Vou continuar te assistindo. E um abraço para a Lúcia Alves, que falou Boa tarde Joel Everton. Estou exatamente assim, me levantando bem. Daí a pouco começa o nó na barganta, tremores e palpitações, por medo de ter uma crise. Pois é meus amigos, e é o seguinte, na medicina tradicional chinesa, ou na medicina tradicional antiga, grega, na medicina antiga da Índia, cada tipo de medicina desses países, trazem informações sobre como as emoções podem afetar os órgãos internos. Na nossa medicina aqui, na medicina ocidental, não existe muito esse tipo de informação. Porque aqui a gente não cuida muito da causa. A medicina daqui, tradicional, cuida muito da consequência, do resultado, da doença em si. Mas lá, no oriente, eles cuidam muito da precaução, da raiz, da causa daquele problema emocional. Eu vou trazer aqui para vocês algumas informações sobre a medicina tradicional chinesa, que é a que eu mais sigo e a que eu mais acho correta, legal, interessante. Que tem informações riquíssimas sobre o tema da saúde emocional, sobre o tema de doenças, sobre o tema de transtornos. E em relação a esse tipo de problema dos órgãos, ser relacionado às suas emoções e sentimentos, a medicina tradicional chinesa pensa da seguinte maneira. Eu até anotei aqui no computador para não esquecer nenhum detalhe. Em relação à raiva. Para eles, a raiva afeta o fígado e a vesícula biliar. A raiva é uma emoção que está associada ao ressentimento, à frustração, à irritabilidade. E na medicina chinesa, se diz que emoções do tipo coléricas, ou seja, desse tipo, são armazenadas no fígado e na vesícula biliar. A raiva pode causar pressão alta e tonturas. Certo? A tristeza. A tristeza, segundo a medicina chinesa, ela pode afetar os pulmões. A dor emocional pode causar desarmonia nos pulmões e problemas na circulação da energia para o corpo. A dor pode enfraquecer a vontade de viver, danificar os pulmões e causar doenças respiratórias. Segundo a medicina tradicional chinesa, a melancolia pode causar problemas no baço. Melancolia e preocupações excessivas afetam o baço e pode causar fadiga, dificuldade de concentração. O medo, o famoso medo, ele pode afetar os rins. O medo pode causar desarmonia nos rins, de acordo com a medicina tradicional chinesa. O medo extrema pode levar uma pessoa a perder, de repente, o controle das funções da bexiga e rins. Susto. Aquele susto pode causar problema onde? No coração. O susto é uma emoção de choque. O pânico causado por um evento súbito e inesperado pode fazer com que você acabe desencadeando algum problema no coração, sentindo palpitações e alguma coisa nesse sentido. E a ansiedade, Joe Everton? A ansiedade pode trazer problemas no pulmão e intestino grosso. A ansiedade é uma emoção relacionada com a preocupação excessiva. E isso pode afetar principalmente os pulmões e o intestino grosso, de acordo com a medicina tradicional chinesa. A ansiedade pode impedir uma pessoa de fazer o bom uso da sua energia, o que pode causar falta de ar, coração acelerado, úlceras e inflamações. A preocupação está associada ao estômago. A ansiedade também está ligada ao baço. Meus amigos, vejam bem. Esse vídeo não é para você se desesperar, botar a mão na cabeça, meu Deus, eu vou dar problema no rim, vou ter problema no coração, vou ter problema no estômago. Não é nada disso. Eles estão trazendo aqui informações sobre como as nossas emoções estão ligadas aos nossos órgãos internos também. Não quer dizer que uma pessoa que experimentou ansiedade vai ter problema no pulmão. Não quer dizer que uma pessoa que experimentou tristeza vai ter problema no intestino. Não é assim que funciona. Aqui a gente conhece esse processo como doenças psicossomáticas. Com certeza você já ouviu falar sobre esse tema. Doenças psicossomáticas. Que é quando uma doença emocional vai acumulando, não sendo tratada, vai ficando mais forte, vai virando um hábito, vai virando rotina, não tem para onde mais essa doença emocional expandir e ela acaba trazendo consequências no seu corpo físico. Como a gastrite, por exemplo. A gastrite é um exemplo específico dessa questão. Muitas vezes a gastrite é decorrente de um problema emocional. A fibromialgia, que são dores no seu corpo, inflamações sem origem física, de causa física, sempre tem origem emocional. Então, meus amigos, esse vídeo não é para que você se desespere, bote a mão na cabeça, saia correndo desesperado, achando que vai ter algum problema no seu órgão interno. Esse vídeo é para explicar como a medicina tradicional chinesa pode nos ajudar a entender e a importância de tratarmos, de cuidarmos, de anteciparmos esses problemas através do nosso autocuidado, da nossa boa rotina, dos nossos bons hábitos, de uma boa terapia, caso você já esteja sentindo problemas emocionais. E as pessoas vão empurrando com a barriga, vão deixando isso passar. E, com certeza, algo que não é cuidado no futuro pode te trazer algum prejuízo. Sempre é assim. Se você tem uma máquina, esse computador apresenta um defeito, eu desligo ele, ligo ele e volto ao normal, ele apresenta um defeito amanhã, eu desligo ele amanhã, ligo de novo e ele vai assim apresentando esse defeito, em algum momento ele vai parar, ele vai ter algum problema em alguma peça. Ele vinha me alertando que não estava legal. Assim também as suas emoções. Você sente ansiedade, você sente medo, você sente um pânico, você sente uma tristeza. As suas emoções estão te avisando, cara, tem alguma coisa na sua rotina que não está legal. Então muda, faz diferente. Faz um tratamento, uma terapia. E aí você não precisa se preocupar com nada disso. Lembrando, não é para o desespero essas informações. É para que você se conscientize de que saúde emocional é coisa séria. E caso você esteja precisando, Busque ajuda. Meus amigos, se precisar de ajuda emocional, se precisar receber dicas de saúde emocional no seu WhatsApp todos os dias, é só mandar um oi nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela. Vou conversar com você, vou entender o seu caso, vou te mandar dicas de saúde emocional e vou, em primeira mão, todos os dias, te explicar sobre tratamentos. É só mandar um oi. Caso não queira adicionar, clicando no link aqui acima ou no link da descrição e do comentário fixado do vídeo, você vai diretamente para o WhatsApp sem precisar adicionar. Diretamente para o WhatsApp. E por hoje é isso. Caso queira aprender mais, é só clicar nessa playlist e vai abrir uma série de vídeos te ensinando a controlar a crise de ansiedade passo a passo. Tem um outro canal chamado SOS Ansiedade. Eu posto vídeo lá todas as sextas. Se inscreva lá, procure SOS Ansiedade e se inscreva que eu posto vídeos lá de maneira diferente. Por hoje é isso. Forte abraço do João Everton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá.